A vitória de Biden salvará o acordo nuclear do Ida. O canal Área Militar está crescendo e para que os senhores possam absorver o melhor conhecimento dos setores de defesa, segurança e geopolítica, estaremos preparando uma live com videoaulas semanalmente em uma plataforma exclusiva para assinantes do Apoia-se, por apenas R$ 10,00, onde estarão interagindo com o canal. Não perca esta oportunidade, participe de nossas lives semanais com conteúdo científico. Entre no site Apoia-se, pelo link na descrição. Os Estados Unidos, Israel e países do Golfo Pérsico, que adotaram o Acordo de Abraão, seguem em alerta máximo sobre o temor de que o Irã ainda esteja planejando ataques contra israelenses e cidadãos norte-americanos, alocados no Iraque ou em outros pontos, como nos Emirados Árabes Unidos. Ações de vingança muito ligadas ao aniversário da morte de Soleimani e as últimas sanções econômicas do Ocidente contra a administração pérsia que vem sofrendo terríveis dificuldades internas. Sabe-se que Ali Khamenei nunca quis diálogo com Trump, ainda menos com o próximo presidente eleito, mas delegará a tarefa ao presidente iraniano, Hassan Rouhani, que possui a sua simpatia e apreço. E como já debatido aqui no canal, Khamenei se livrará em derrubar seus discursos de ódio contra o Ocidente já ditos no passado. E caso qualquer tratativa seja mal vista ou nebulosa, quem pagará o preço será Rouhani. Segundo análise de Kelsey Davenport, a vitória do presidente Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos aumenta a probabilidade dos americanos e o Irã retornarem rapidamente ao cumprimento total do acordo nuclear estimado no JCPOA de 2015, mas Teherã diz que qualquer reentrada formal dos Estados Unidos no acordo precisará ser renegociada. Retomando formalmente muito breve sobre o acordo encabeçado por Obama, as principais tratativas primorosas seriam a redução do estoque de urânio pouco enriquecido para 300 quilos por 15 anos, o que finalizaria em 2030 e permanecer limitado a enriquecer urânio a 3,67%, uma porcentagem suficiente para energia nuclear civil e de pesquisa, mas não para a construção de uma arma nuclear. Entretanto, os Petsas não acataram as determinações e escaparam da dança ocidental, forçando Trump a retirar dos Estados Unidos do acordo em 2018 e iniciado uma série de novas sanções econômicas. Muitas empresas de análise, inclusive a principal do mundo, a Arms Control, promovem lideranças de pesquisa e investigação que atenuavam a participação obscura do Irã e alegava a administração federal americana como vilã do Acordo de Isepua. Recentemente, a Arms Control salientou sem relatórios consistentes que o Irã estava cumprindo as restrições nucleares do acordo na época, mas tomou medidas errôneas um ano depois que Trump se retirou. Ainda de acordo com Davenport, embora o governo Trump afirme que sua campanha de pressão máxima foi projetada para pressionar o Irã a negociar um novo acordo que abordasse o seu programa nuclear e uma série de outras atividades, Biden declarou uma clara preferência pela restauração do Jaysepua. Em 13 de setembro, durante a entrevista à CNN, Biden enfatizou que se o Irã voltar a cumprir estritamente o acordo nuclear, os Estados Unidos voltariam a aderir ao acordo como ponto de partida para as negociações subsequentes. Uma declaração que motivou os persas, e muito breve o ministro das Relações Exteriores iraniano, Javad Zarif, ofereceu condições à estabilidade da nação no dia Isepua. Se Washington retornar ao acordo, porém haverá novas negociações. Tais argumentos foram bem recebidos pelos futuros funcionários de Biden na Casa Branca, e diferente das negociações anteriores, quem promove condições na mesa agora é o Irã. Para que os Estados Unidos retornem ao acordo, Biden precisaria renunciar às sanções impostas quando Trump se retirou do acordo e determinar se alguma das sanções adicionais impostas ao Irã desde maio de 2018 deve ser dispensada. Tais ações questionadas em sua totalidade pelos persas, incluindo acusação de apoio ao terrorismo. De forma sublime e conotativa, Biden poderá salvar o programa nuclear iraniano. Certamente os Estados Unidos retornarão a Jsepua com novos modelos de negociações, mas poderá custar caro aos persas que deverão aceitar as propostas em reverter suas violações do acordo. A maioria das etapas necessárias podem ser realizadas rapidamente e deve incluir o envio ou a mistura de urânio enriquecido em excesso ao estipulado de 300 kg de urânio 235 a 3,67%, interromper a projeção de enriquecimento em Fordô e Natanz, removendo todo o urânio daquele local, bem como permitir a desmontagem de centrífugas avançadas já instaladas e operando acima dos limites do tratado em usinas subterrâneas. Já a responsabilidade americana está em retirar todas as sanções já invocadas desde maio de 2018. Isso alavancará a economia persa através de transações mais consistentes em comércio petroleiro e no reaparelhamento de suas forças armadas, bem como continuar seu programa nuclear secretamente, um dos motivos da rápida tentativa de acordo de compra dos Emirados Árabes Unidos de dispositivos furtivos bélicos dos americanos, como o F-35, a fim de se prepararem para a avançada força de defesa iraniana no futuro, que se iniciará em 20 de janeiro deste ano. Anuncia aqui seu canal, empresa e negócio e tenha ganhos incríveis com nossas visualizações e engajamento. Temos vários pacotes de anúncio, entre em contato no Instagram ou e-mail. E aí Legenda por Sônia Ruberti